A CIDADE NO BRASIL 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 Mas que não sei se só faz amor selvagem Eu quero te ver a mudança A minha vida faz salvação Passar o meio dos caminhos Juntos me chamam de religião Valeu meu parceiro, deu-me é religião Obrigado pelo cara e meu amor Temos um jantar Sassuação toda minha, meu irmão Ela usa o salto 15, é mais ou menos assim É o parceiro Malamba Chama na pressão Ela usa o salto 15, é só ando de batalha Ela é uma passinha, sou vaqueta roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo no chiveteiro Ela só tá na vaquejada, só batei Ela usa o salto 15, é só ando de batalha Ela é uma passinha, sou vaqueta roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo no chiveteiro Ela só tá na vaquejada, só batei O vaquejado feito eu, o cavalo não Olha que foi na minha pegada que seu coração que meiu Ela é uma passinha, bestinha não vale pra ver Mas tudo isso foi eu te digo O vaquejado feito eu, he, 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 he É uma passinha Ela é uma passinha, sou vaqueta roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo no chiveteiro Ela é uma passinha, sou vaqueta roça Ela é uma passinha, sou vaqueta roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo no chiveteiro Ela já tá na vaquejada, só batei Ela usa o salto 15, é só ando de batalha Que foi na minha pegada que seu coração que meiu Ela é uma passinha, bestinha não vale pra ver Mas eu me apaixonei, sou vaqueta roça O vaquejado feito eu, o cavalo igual a metada Que foi na minha pegada que seu coração que meiu Ela é uma passinha, bestinha não vale pra ver Mas tudo isso foi eu te digo Joga, joga, chama na pressão aí, menino Ui, nega Eita, musicão! E o sucesso é dela, hein? Gilbiana! Esse é meu corromalificado, hein? Esse é meu corromalificado, hein? Olha só o que você fez com nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento Do nada Minha cidade agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu pedi tudo pra salvar Te amei até onde deu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Chama, Lula Lima Toca essa meu parceiro Adriano Santos Na FM Cultural Tamo junto Você mudou E você mudou Tão de repente Deixou de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu pedi tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Você pediu pra terminar Vem apaixonada Esse é meu vovoo Bola e fica vem Cavajarubi 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 Da minha boca eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas o mão sujo me jurou seu amor Meu coração parece intrigor Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Fora meu parceiro Zé CD de Redenção Fora meu parceiro Bingoção Da minha boca eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas o mão sujo me jurou seu amor Meu coração carente se intrigor Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Chama o mestre da guitarra Sente o papio de quem? Para o meu parceiro, Oriando Negócio de bebida, o Chichico Tamo junto